Bom, senhoras e senhores, então é uma piada no começo do vídeo que vocês querem, né? Ok, eu tenho uma piada no começo do vídeo pra vocês. Senhoras e senhores, se preparem aí pra voltarem ao passado aí com o jogo que jogaremos hoje aqui nesta delícia de... Nesta delícia de canal. Isso porque, senhoras e senhores, o jogo que estamos prestes a ver aqui se chama Sonic.ez Back in Time, também traduzido aí pra Sonic.executável de volta no tempo, tá ligado? Honestamente, eu achei bem interessante o nome desse jogo e parece que o bagulho é bem asqueroso e bem cabuloso pelo pouco que eu vi dele, tá ligado? Honestamente, a única associação que eu consigo fazer em relação a Sonic e Back in Time é aquela música maravilhosa lá que toca no jogo do Sonic R pra Sega Saturn que eu amo de paixão. Sim, eu sou uma das pessoas que ama a trilha sonora daquele jogo. Existem pessoas que não gostam e existem pessoas que amam. Eu sou das que amam, tá ligado? Mas, enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação porque eu tô bem curioso pra ver o que a gente vai enfrentar aqui. E eu também tô com saudade de ver esse maldito oriço azul com o olho todo menstruado e os dentes podres aí mais uma vez, tá ligado? Já deixem um like aqui nesse vídeo e se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. Porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre coisas bizarras, aterrorizantes e que vão acabar com a raça do seu computador. Com isso, galera, vamos partir então direto pro que interessa. Aviso! Este é um jogo não oficial do Sonic. Esse jogo contém luzes piscantes, imagens e etc. É que bom que tem imagem no jogo, né? Afinal de contas, senão a gente só ia estar vendo uma tela preta aqui e ia ser meio... Meio, meio sem emoção, por assim dizer, né? Mas enfim, pessoas com problemas epiléticos podem não querer jogar isso. Então, ó, já sabe, se você tem problema epilético, se cuida. Tá? Vai assistir outro vídeo. Vai assistir meu vídeo que eu fiz a respeito do, sei lá, que jogo naruto.ez sobre bloco.ez. Qualquer outro vídeo, tá ligado? Vai lá, vai lá conferir. Caso você não vá, enfim, fica por aí que vamos ver o que vai acontecendo nessa bagaceira. Sonic.ez, back in time, ainda estão trabalhando nele. O que significa que o jogo pode conter muitos bugs ou glitzes, tá? Pelo que eu entendi, tinha uma versão inicial do game, mas ela foi atualizada 10 meses atrás, tá ligado? Então, apesar desse jogo ser antigo, ele ainda é atualizado, por assim dizer. Atualizado, né? Bom, eu não tenho direitos a Sonic barra SEGA. E também, esse é um jogo que eu não quero lucrar em cima dele, tá ligado? Créditos estão na pasta. Tell One Blue Boy 2021 e Turbo Terrediog. Personagens originais, não roube, por gentileza, é tudo meu, tá bom? Olha só, Soniczinho laranja, bonito. E um homem com chapéu russo? Eu não tenho certeza que o chapéu é aquele ali embaixo, mas enfim. Vamos começar, gente. Bora. Carai, mais aviso, velho. Aviso, esse jogo tem troféus e conquistas. Carai, se você quer que eles salvem, você precisa logar na sua conta do Game Jolt. Eu não tenho conta do Game Jolt, infelizmente. Eita, caralho, bagulho alto da porra. Nossa senhora, velho. Ok, fez leitado. Tá, engine do rosto sem tempo. Tradição bosta, mas enfim. Ok. Tela de título interessante e diferente. Sonic the Rediog Back in Time. Temos duas opções aqui no caso. Start e Settings, tá? Começo e configurações. E como vocês podem ver, temos a tela de título do Sonic & Knuckles. Mas se você separar ali atrás, do lado direito do Knuckles, tem o Tails. E ele viu coisas. Ah, definitivamente viu coisas, meu nome. O que tem aqui no Settings? Controles. Ah, ok. Acho que eu não preciso mexer em nada aqui. Fechei o jogo. Bom, galera. Estamos de volta aqui na tela de título, tá? A minha mania de querer explorar a bagaça toda sempre acaba ferrando com a minha vida, tá? Então vamos no Start, porque eu quero começar com o Game. Nossa senhora. Deixa eu abaixar um pouco, tá muito alto. Ok. Aparentemente temos três capítulos aqui. Capítulo 1, que é o capítulo da bota. Capítulo 2, que é o capítulo do Tails. E o capítulo 3, que é o capítulo do Metal Sonic. Olá, eu sou o Shadow. Shadow or isso? Eu vou... Eu vou... Ultimamente tudo acabou indo muito mal. O Eggman fez alguns experimentos no Sonic e ele começou a ficar maluco. Ah, legal. Então eles estão partindo do conceito que talvez o Sonic.ez tenha vindo de experimentos do Dr. Eggman. Roboto e Niko. Jim Carrey. Da hora. Gostei. E a música do Sonic Forces também é um ótimo toque ao bagulho. Deixar o jogo meio mais épico, né? Eu e o Eggman conseguimos mandar pra ele uma mensagem através de um computador, já que ele foi shipado. Shipado? Foi shipado com quem? Com a Amy, com o Knuckles, com quem? Agora eu estou salvando alguns animais que sobraram vivos, enquanto o Knuckles está pegando as esmeraldas. Ok. Ah, e tem mais um capítulo 4 aqui embaixo que não se sabe o que é. Bom, capítulo 1. Oi, eu sou o Sonic. Sonic é oriço. Um dia atrás eu vim pra uma casa aqui no universo moderno. Honestamente, eu não faço ideia do que está acontecendo. Parece que eu estou sendo controlado. Vamos lá, então. Essa corrida é minha, meu nobre. Cara, o nível de produção disso aqui... Hum, sem problema. Esse jogo tem cutscene. Isso é sério. O jogo.ez tem cutscene. Eu não vejo isso desde o Toy Story.ez. Eu estou emocionado? Eu vou chorar? Caralho, que foda, velho. Vamos lá, então. Controles. Se você acertar a TNT com o InstaShield, você não vai tomar dano. Ok. Apertando o A no meio do ar te permite cair no chão mais rápido. Deve ser provavelmente o Drop Dash ou talvez algum Stomp, né? No caso, o Sonic vai com tudo pro chão. Aperte qualquer botão para continuar. Eu vou apertar o Alt F4. Pode ser? Oi. Bábaro. Nossa. O Sonic caiu de uma forma tão épica. Ah, tá. Eu tenho que... Tá, eu tenho que apertar o A. Rapaz, Sonic. Nossa, um frame por semana. Que massa. Olha isso, velho. Sonic Adventure, tá ligado? Que bacana... Nossa Senhora. Calma. O que que eu... Ai! O que eu tenho que fazer, mano? Eu tô jogando em slow motion aqui o bagulho, velho. Nossa, santo Cristo. Pera aí, gente. Calma aí que tem algo errado. Eu tô jogando em slow motion o bagulho. Eu não quero jogar em slow motion. Eu quero jogar em motion. No mínimo. Ok, gente. Infelizmente não resolveu muita coisa, mas pelo menos dá pra gente jogar, tá ligado? Por mais que esteja um pouquinho lento, tá ligado? Eu não sei por que essas fangames de Sonic insistem tanto em fuder com o meu computador. Com o F maiúsculo e com o ODER maiúsculo também, tá ligado? Foder com todas as letras. Tá porra. Pera aí. Tá. Então eu tenho que escapar dos bagulhos ali em cima. E eu posso apertar o A no ar pra ele fazer isso aqui, ó. Sonic, ele dá um dash direto. Ok. Ih, TNT. Ó, a placa. Ó, a placa. Cuidou, cuidou. Ok, pelo menos eu tenho um pouco mais de tempo de reação, tá ligado? Não sei se isso é... Não sei se isso é proposital, mas enfim. Pelo menos tá me ajudando. Isso que importa, senhoras e senhores. Eu estou em Olosca de Sonic Enlisht, também conhecido como Ice Cap Zone. Do Sonic 3. Sim, eu gosto de pensar que é a mesma fase, porque é bonito igual, tá ligado? Então vamos lá, minha gente. Ah, legal, ó. Dá pra pular no ar e usar o... Ah, tem disso, Sonic. Foda-se as leis da física, né? Como sempre. Tá, o que a gente tá fazendo aqui, irmão? O jogo já começou com muita adrenalina e eu adorei isso aqui. Opa. Eu queria... Ah, eu queria pegar o boost. Tudo bem, Sonic. Vai embora. Por algum motivo, a mecânica, né? No caso, a Inguine... Ih, caralho. A Inguine disso aqui tá me lembrando um pouco da Inguine do jogo Sonic. Eggman Hates Furries. Joguei muitos anos atrás esse é a fangame. É muito boa. O que? O Sonic tá caindo em algum... Caralho! Ah, tá, pô. Pô, da hora esse cenário. Muito massa. Caralho, ó. Um rato, véi. Deixa eu matar, calma aí. Vem cá. Plaf! Cara, até quando não tem cenário, o jogo ele tá em slow motion. Mas é isso, minha gente. Vamos lá. Vamos... Ah! Ok. Tails tá presente aqui. Porra, bem que a porra do susto podia ser em slow motion, né? Mas não. É só a gameplay. O susto vem com 199 FPS por milissegundo. Vem instantâneo. E me está susto. Nice! Obrigado por isso, jogo. Sabe o que aconteceu? Eu odiei. Tá? Eu tô vendo um pouco do cenário. Não sei se vocês estão vendo também, mas eu tô vendo bem pouca coisa. E parece que a gente tá numa fase do Sonic Mania. Não parece aquela última fase? Esses polidenses aqui? Esses postes? Não sei. Pelo menos parece. Eu esqueci o nome da última fase do Sonic Mania. Aquela fase grande pra caralho, tá ligado? Vamos lá. Vamos prosseguir. Inclusive, se algum de vocês souber como que eu limpo o vírus do Sonic do meu PC, me dá um trato aí. Porque jogo normalmente assim, velho, ele fica... E pior, ainda tá rodando bem. Ainda tá rodando bem perto de alguns jogos. Porque tem jogo que fica impossível, intancável, tá ligado? Mas não tem problema, senhoras e senhores. Nós vai. Nós vamos. Nós vamos. Bora. Bora, mano. 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 Caralho, não dá pra dar spin dash nessa porra. Eu tô ficando um pouco irritado com isso. Pera aí. Vai, Sonic. Dá spin dash aí na velocidade da lesma. Bora. Tá, em algum lugar eu vou ter que chegar aqui, mano. Não sei que o jogo esteja me fazendo andar infinitamente pra frente, sendo que eu tenho que voltar, né? Isso ia ser muito triste, senhoras e senhores. Definitivamente ia ser muito triste. Opa! Que porra é essa, mano? É um monitor isso aqui? É um monitor, assim, do Windows, velho? Ih, caralho. Vamos jogar o .ez dentro do .ez. O .ez dentro do .ez. Vamos lá. Apertar o E por algum motivo. Vamos mexer no PC. Vamos jogar paciência e espaço. Cara, é literalmente um PC. 5 e 47 da manhã, mas tava claro. Ah, sabia que tava claro, né? Podia estar de manhãzinha. Ok. Tô no desktop e tenho... Caralho, você consegue abrir o menu iniciar, irmão. Você consegue abrir o menu iniciar e foda-se. Tá, tem bloco de notas aqui. E tem o Sonic Mania aqui também, provavelmente a versão Plus. Caro Robotniks. Caralho, que da hora, mano. Pena que não dá pra mexer o bloco de notas. Caro Robotniks. O Sonic se capou do laboratório. Nós fizemos muitos testes nele e nós estamos com medo que a nossa bio-arma saia de controle. Apesar disso, nós achamos que o Sonic está vivo. Não, achamos que o Sonic está vivo, só que precisamos acordá-lo de alguma maneira. Ele provavelmente está preso dentro da sua mente, passando por horrores. Então, será que é essa a mensagem que o Teixe falou? Tudo que acontece é a sua ilusão ou a sua memória. É a sua mente e você não pode controlá-la. E você pode controlá-la. Não deixa essa bio-arma destruir você. O Robotnik me explicou algumas coisas. É perigoso. Se você não acordar a tempo, você vai matar todo mundo. Por favor, nos ajude. Caralho. Egg logo. Surf the web. Ih, cara. Eu não quero. Eu não tô afim. Não dá pra fechar o iniciar? Eu queria abrir o Sonic Mania. Eu desliguei o... Tem que haver uma forma que eu posso sair desse lugar. Eu queria abrir a porra do Sonic Mania. Eu vou ter que fazer isso na outra parte. Sim, senhoras e senhoras. Isso aqui vai ser dividido em partes. Porque parece que o jogo é grandinho. Não é um jogo pequeno. Mas também nessa velocidade vai ficar um jogo duplamente maior, porra. E tá ligado? A gente vai ter que fazer em partes, né? Pra ficar mais emocionante. Capítulos, né? Senhoras e senhoras. Como se fosse uma série alucinante da... Olha essa velocidade. Irmãos. Irmãos e irmãs. Vocês vão ter que me ajudar com isso aqui. Se vocês souberem resolver esses B.A. Eu tô no mundo do Pac-Man. Ou eu tô no mundo do Dominó. O Dominó Zone. Que isso aqui, azul? Caralho, irmão. Ou o jogo não tá tancando, velho. Tá, tem uma parede aqui, velho. Uma parede azul. Bonita, clara. Eu não gostei muito de ter visto aquele Tails. Eu fiquei meio preocupado com isso, tá ligado? E eu não sei se... Provavelmente era o Tails, né? Porque o Sonic falou o nome dele. Tails, mas... Talvez possa ter sido o Tails Doll também. Não sei. Bom, eu acho que eu tenho que passar por aqui, né? Então... Vamos prosseguir, senhoras e senhores. Vamos lá. Eu vou jogar em modo de retrocompatibilidade isso aqui. Vou jogar em modo de retrocompatibilidade do Windows 1. Tá ligado? Aparentemente não dá pra quebrar os blocos aqui. Então eu preciso... Achar o meu caminho através desse labirinto. Tá um labirinto bem interessante, velho. Bem interessante isso aqui. Isso aqui já é novo. Aparentemente a gente tá dentro da mente do Sonic. Sabe o que tem na mente dele? Isso. Isso mesmo. Nada. Nada, como vocês podem ver. Não tem nada. Só Hot Dog e Doritos. Beleza, bora, Sonic. Nossa, tem um... Agora que eu percebi que isso é um sorriso, irmão. Eu tô dentro de um sorriso. Pô, que bom que o Sonic é feliz com a vida. Fico feliz por você, Sonic. Ah, tá escrito alguma coisa aqui embaixo? Preso. LOL. Porra, valeu, meu nobre. Bom saber que eu tô preso aqui. Ah, ok. Tomara que aqui... Ah, tá. Eu, de fato, fiquei preso aqui. Essa foi a piada do jogo. Haha. Que lario o jogo. Que lario! Mas é aí, pra onde que eu vou, mano? Pra mim eu explorei tudo aqui. Não dá pra quebrar nada aqui. Cara, esse jogo rodando um frame por ano. Me irrita um pouquinho, gente. Me irrita um pouquinho. Eu vou ter que assassinar esse jogo. Vou ter que assassinar ele. Tá. Por cima não é. Por baixo parece que também... Só se, tipo, eu der a volta por ali, mas não faz muito sentido. Porque eu não consigo descer. Tá ligado? Eu não consigo descer ali. E se eu for por cima? O jogo também não me permite descer, irmão. Não, pera. Permite sim. Aquilo tava aberto? Eu acho que não sei. É, gente. O Sonic... Ele ficou preso. Será que eu tenho que vir aqui, mano? Tá muito suspeito isso aqui, velho. É, Sonic. Isso aí. Assim que o pai gosta. Merda! Eu acho que é pra cá que eu tenho que ir, minha gente. Só pode ser aqui, cara. Não tem mais lugar. Tá. Parece ser aqui. Parece ser aqui em cima. Tipo, literalmente no começo da porra. Poxa, que nice, velho. Que bacana, jogo. Eu gosto muito quando você faz isso comigo. Tá? Quando você me chama de otário na minha cara, eu adoro isso. Tá, e aí? Mais uma parede aqui. Caralho, mano. O que esse jogo mais gosta é meter parede na minha boca, velho. Isso aqui tá difícil, minha gente. Não tá fácil, não, tá? Não pense em que... Ah, ali em cima, talvez, né? Só tem que tomar cuidado pra não cair, velho. Pelo menos as minhas habilidades de controle de tempo, que eu tenho aqui no meu computador bosta, pelo menos me ajudem um pouco. É não? Hã? Talvez, né? Não sei. Aqui parece que tem um... Ai, caralho. Não! Tá, eu tô vendo uma mola ali. Então, com certeza, é ali. Tá. É fácil chegar. É fácil chegar. Não é difícil não, tá ligado? Ok. Vamos lá. Talvez seja aqui por... É, aqui por cima, ok. Agora eu só preciso fazer um pulo bem heróico. E pra isso, eu vou usar até o Spin Dash. Aí eu uso... Ah, eu tava apertando o botão errado. É o A. Ok, eu acho que a saída é aqui. Ou talvez seja só, tipo, um botão pra abrir uma porta. Não sei. Vamos descobrir. Vai, Sonic. Sonic, você podia ir um pouco mais rápido, né? Garagô slow, caralho. Ok, deu merda. O que que aconteceu? Eu só apertei o bagulho. Eu apertei algo que eu não deveria ter apertado, pelo visto. Ah, mano. Se vier alguém atrás de mim nessa porra, eu vou ficar muito triste, velho. Eu vou ficar muito triste. Calma. Não tem ninguém atrás de mim. Não tem ninguém atrás de mim. É só a música. É só a atmosfera do jogo. Calma. Calma. Calma aí. E pior que vai ter em câmera lenta o bicho, velho. Se tiver alguma porra aqui. Se a música mudou, é porque vai dar merda. É porque vai dar merda. Ok. Não foi essa parede que abriu. Foi aquela azul. Então, vamos lá pra azul. E a música simplesmente parou, né? Agora que eu percebi. Ai, meu querido. Vai, Sonic. Você é o meu amigo. Você é o meu colega. Eu vou fazer o cutu que o Eggman fez com a Ego. Que? Não, pera. Isso não tá certo, não, gente. Não pode ser as coisas, não. Eu tô falando merda porque esse jogo tá me irritando. Ele tá lento. Tá caralho, velho. Ah, vamos lá. Foda-se. Vamos lá. Então, supostamente eu preciso vir aqui. Ai! Caralho! Essa porra tem água! Essa porra... Tem água aqui, velho. Nossa, eu vou ficar mais lento ainda. Puta que pariu. Eu vou ficar mais lento que eu já tava. Fudeu. E vou morrer afogado. Cara, isso me pegou de surpresa. Não esperava. É porque não dá pra ver, né? A porra da água. Tá, e aí? Pra onde que eu vou aqui, irmão? É, pra baixo. Ali tem um campo sem saída. Tomara que tenha algo pra eu pegar meu fôlego, velho. Ok, acho que eu tenho que dropar rápido aqui. Pelo menos eu acho. Mas rápido é elogio, né? Rápido é elogio aqui, né? Será que eu tenho que ir pra frente, irmão? Caralho, assim... Achei. É um anel gigante. É um Big Ring, mano. É um Big Ring. Eu vou pegar o Big Ring. Caralho, eu vou pegar a porra do Big Ring. Cacete. Calmou, calmou. Vai, Sonic. Você só tem um trabalho. Vai, dropa sem morrer, por favor. Ah! Ai! Que? Ai, meu Cristo, não! Que broxa eu sou, hein? Nossa, que broxante foi isso? Ó! Andando em slow motion. Parabéns, Sonic. Vai, fica colado aqui com esta merda. Caralho, isso me pegou muita surpresa. Calma. Esse jogo ele tá com design inteligente. Ah, mano. Esse escorredor, velho. Vai dar ruim, né? Eu já vou dropar assim, ó. Pra matar o inimigo na cabeça. Caralho, mano. Não tem mais saída desta porra. Eu tô preso aqui. Eternamente. Eternamente preso. Senhoras e senhores. Ok. Um dia eu saio. Um dia eu confio. Um dia eu saio. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas algum dia eu saio. Esse anel que eu peguei... Eu não sei aonde que eu enfio ele. No cu de alguém vai ser, mas não sei de quem vai ser. Né? Tá. Ali é onde eu já fui. Então eu creio que eu tenho que voltar. Cara, eu não sei aonde que eu tenho que ir, irmão. Não tenho... Eu não tenho base de direção. Não sei por que que eu tô pegando isso. Eu tô irritado, velho. Eu tô... Eu tô triste, mano. Eu tô irritado. Sorrisinho do caralho. Vai se foder. Tá. Aqui eu vou ficar preso de novo? Tá. Ali eu vou ficar preso de novo. Eu não vou droopar aqui, velho. Até porque o cara, ele deixou uma observação bem legal pra mim ali. Tipo, preso. Se foder o otário. Tá ligado? É literalmente isso que ele escreveu, minha gente. Gente, eu tô perdido e a velocidade do Sonic não tá me ajudando. Se o Sonic não acelerar o passo, eu vou desistir desse jogo. Eu não quero desistir desse jogo, mas eu vou desistir dele. Caralho, eu vi um bagulho ali embaixo, mas não sei se foi impressão minha. Eu, honestamente, eu quero que se foda, né? Eu vou embora. Foda-se. Não sei se é pra cá. Caralho, gente. Tá, isso aqui tá intancável. Eu não tô conseguindo lidar, velho. Eu não tô conseguindo lidar. Por que que essa porra roda, tipo... E pior que é só no meu PC, tá ligado? No meu PC, ele tem configurações boas, tá ligado? Mas eu vou ter que colocar uma RTX 3090 aqui nessa porra pra rodar o jogo bosta do Sonic. Olha que bacana, né? Eu vou dropar. Eu vou fazer uma última tentativa. Eu vou ir pra esquerda aqui embaixo. Porque eu fui na direita, né? Talvez na esquerda tenha alguma outra coisa pra eu pegar. Ou pra sair daqui. Pô, eu tô preso nessa mente de bosta do Sonic. 30... Ah, gente. Tá, Sonic, você pode cometer despacito que eu... Foda-se. Foda-se! Bom, senhoras e senhores, pela glória divina de nosso querido Deus, eu tenho um grande amigo no YouTube chamado Sunfire, tá? E eu estou vendo a gameplay dele porque pra mim é intancável jogar aquilo. Eu decidi ver essa parte pra ver o que que acontece se abriu Sonic Mania.exe. E acontece isso. A tela dá pau. Vamos partir pra onde a gente tava, né? Brother, dá uma ligada no naipe dessa porra. O meu jogo era pra tá rodando assim. Olha como ele tava rodando. Você viu, né? Cara, intancável, tá ligado? Intancável. Muito demorado. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu vou precisar definitivamente de um setup 397 vezes melhor. Agora, vamos ver o que que a gente precisava fazer pra ter saído, tá? Foi exatamente esse ponto que a gente parou. Beleza. Agora ele vai pra esquerda. Olha, teve até corte, mano. De tanto tempo que o filho da mãe ficou aí, velho. Ok. Deu um barulho aí. E ele conseguiu... Ai! Calma. É com você. Agora depende de você. Você precisa decidir. Pílula azul ou pílula vermelha? Se o Tails vai morrer. Ah, ok. Isso é fácil. Você já zerou o Sonic 2? Você já fez os bônus do Sonic 2? Isso pra mim é fácil decidir. Que isso? Ah, ok. Eu não entendi nada. Mas esse Sonic.ez tá grotesco. Eu acho que... Acorde. É, eu percebi que machucou. Cara, tem até dublagem nessa porra. Tá maravilhoso, velho. Você realmente quer ser o herói dessa história? Tá, então... Isso é o Sonic lutando com a mente dele pra... Então morra como um caralho? Ah, finalmente decidiu aparecer, hein? Ok, traga-a! Ok, parece que vai ter treta. Parece que eu te underestimado. Que isso? Deixa eu ver sua verdade, velho. Mano, o maluco tem um... Ah, um buraco aberto na cara. Caralho, que nojo, velho. Mano, parece que ele tomou um tiro de shotgun na boca. Que horror, velho. Nossa, irmão. Tá, ok. Tá tocando a música do Mephiles do Sonic 2006. É muito pabra essa música. Música da luta contra o Mephiles. Tá muito adequada. E o Sonic tá subindo. Não sei se ele tá fugindo do bicho. Mas eu também estaria fugindo. Ou talvez só um desafio de plataforma. Ah, não. Ele tá aí, ó. Caralho, olha essa porra, mano. Tem dentes ainda na cara dele. Feião, mano. Olha. Tá tomando alto tiro. Ô, Safar, você podia ir com mais calma, né, pô. O bagulho deu um anel, velho. Caralho. Ok, acho que agora o RNG vai... Isso, agora o RNG ajuda. Caralho, quanto hit, mano. Ele dá anel, tá ligado? De graça. Pô, esse chefe é treta, hein. Esse chefe é difícil, hein, meu nobre. Ai! Que porra é essa? Mano, esse back... Que isso? As pedras do... O que que tá acontecendo nesse... Mano, ele virou o Goro. A Shiva do Mortal Kombat. Olha aquela merda ali em cima. Cara, what the... Não, tá. Agora o chefe ficou interessante. Mano, tem um Tails muito nojento ali atrás, tá ligado? Ele tá muito asqueroso, velho. Ai! Nossa, do nada, velho. Eu tô meio susco o vídeo. Caraca, Sanfra, você é corajoso, hein, meu nobre. Pelo menos o boss dá anel. Mas é difícil, ó. Dá pra ver que você tem que pular na mão do Tails sem ele apertar, aparentemente, você, né. Você tem que pular quando a mão dele estiver aberta, ó. Olha lá, ó. É, rapaz. Caraca. Tem que escovar o dente, Tails. Eu falei pra você não ficar tomando suco de groselha e não escovar o dente depois, né, né. Assim que fica. Ai, caralho. Eita porra. Nossa, ele quitou da fase. Ele bugou da fase, foda-se, mano. Que massa. Ó, isso. Ó. Não é por nada, não. É uma pena que eu não consegui jogar esse game, né, mas... Ele tá fantástico. Ele tá fenomenal, velho. O trabalho dele tá, tipo, muito foda. Toma, otário. Na boca. É, eu não devia falar muito na boca, né, mas... Enfim. Na cara. Rapaz. Olha lá, mano. Ele ficou fugindo da... Mano, o maluco é tankman. Ele não morre. Ele tá tankando todos os hits possíveis, velho. 30 dias de boss, mano. Olha essa merda, velho. Vou até tomar uma água aqui. Fiquei até com sede de ver esse dente sujo aí. Ok, morreu. Só porque eu tomei água. Acho que ele não gosta de hidratação. Agora entendi o porquê das luzes piscantes. Nossa senhora. Vocês viram o que ele falou, né? Eu sou invencível. Não sei o que. Eu acho que é uma... Eu acho que é uma frase do próprio Mephiles. Parece que são as ruas antigas. Ok, ele usou o Chaos Control, a habilidade do Shadow, né? Que ele pode também fazer, é claro, com a Esmeralda. E ele voltou pra... Pra ilhazinha. Nice. Sonic. História do Sonic. Você pegou um final bom. Com certeza não seria o meu caso, senhoras e senhores. Então, meus parabéns. Ok, bacana. Tudo aconteceu muito rápido. O Sonic começou, bem, matando pessoas inocentes. Eu vou... Eu vou para a cidade destruída. Eu acho que eu vi algumas pessoas ainda vivas lá. Caralho. Crysis It! Oh, esse Sonic tá bebendo muito da fonte de Sonic 2006 e Sonic Generations, né? Até porque a fase tá igualzinho Sonic Generations e a música é a mesma, tá ligado? É a mesma música. Nossa, eu adoro esse remix da Crysis It. Pra mim é muito melhor que a música original. Mas é, gente. Tá bem interessante esse jogo. Tem vários paralelos do Sonic 2006. Acho que eu já sei qual é o jogo favorito do criador disso aqui, mano. Do Sonic. Ih, olha lá. Pelo menos o Tails voa. Mas nessa fase, eu acho que ia rodar um frame por ano no meu PC. Cara, olha o tanto de monitor. Ai, que delicinha. Hummm. Que delícia. Ai, não. Tá pegando fome. Eu esqueci que eu passei a porra de roer a unha. Caralho. Que isso? Eu esqueci que eu passei a porra de roer a unha nas unhas e gostou horrível essa merda quando bota na boca. E fica... Foda-se. Que que foi isso, irmão? Ele só desistiu, tá ligado? Ok. Sonic? Esse é você? Olha, só de boa no avião. Como se nada tivesse sido destruído. Não te vejo faz tempo, meu consagrado. Não tem tempo pra perder. Eu vi o ovo da morte do Robotnik no céu. Eu vou explicar mais tarde o que tá acontecendo. Ah, ok. Mas como você conseguiu achar o tornado? Que é o avião, no caso, né? O tornado. Ah, de alguma forma eu acordei e eu fui teleportado para Green Hills. Oh, não posso caracterizar que você está aqui vivo? É, foi o que o Tails disse no Sonic Force também. Né? Enfim. Vamos lá, Tails. Eu só vambora, ok? Tá bom. Já tá com a história melhor do que o Sonic Force. Então, Tails, qual o plano? O mosquito Sonic é de vento. Ó, bem. Precisamos achar a nave ovo do Robotnik. Precisamos destruir rápido. Antes que ele separe a terra em pedaços. Eu vou para o reator e hackear o sistema quando você me defender dos Batniks. Cara, ele vai fazer a mesma coisa do Sonic ali. Parece bom pra mim. Cara, que porra é aquela ali atrás? Tem alguma coisa voando. Então, use a seta. Caralho, que massa. Que da hora. Você faz cosplay do Sonic. Que adventure, mano. Que massa. Que maravilhoso. Olha. Não, essa campanha tá muito... A campanha do Sonic foi muito sem sal. Foi muito bosta. Eu achei muito bosta a campanha do Sonic. Agora, essa aí tá da hora. Tá bem feita, tá ligado? Sabe, que criatura é aquela? Nossa senhora, do nada. Caralho, as tartarugas é só dropar o céu. Desistir do Waltails. Obrigado, Sunfry. Deve demorar pra caralho. Pose aqui. É, dá pra ver pela base que é a fase do Sonic 3, né não? Ok. Ok, Eggman. Vamos pegar essa parte de novo. Música do Sonic Heroes Egg Fleet, caralho. Nossa, é a trilha sonora que esse jogo optou. Tá muito boa. Ó, tem até Grind no bagulho. E aí você pega o Zico e troca de personagem, igual aquele jogo fangame do Sonic louco lá. Mas, tipo assim, parece que eu tô vendo uma fangame do Sonic, tá ligado? Exceto que o Sonic.ez que mostrou é o bicho mais grotesco que eu vi de todos, tá ligado? Foi nojento aquele Sonic.ez. Mas, definitivamente, eu acho que vai acontecer alguma coisa e aquele Sonic.ez vai voltar. Olha os anéis exploridos, velho. Igualzinho o Sonic Heroes. É igualzinho, mano. Só faltou o Knuckles aí pra foder com o geral. Vai, Tails. Faz a boa. Cara, que satisfatório ver ele pegar um jogo. Pô, cara, o level design dessas fases não tá nada mal, cara. O jogo fangame tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo. Aí, aí. Tem que voltar? Ah, tá. Entendi, pô. Do nada o Sonic virou um peão do baú, velho. Ok, tem que chegar a algum lugar. Não sei aonde, mas a gente vai descobrir. Provavelmente no reator que o Tails falou, né? Cabaço. Tá aqui, tendo em cima. Cara, ou o Sunfire jogou muito esse jogo, ou ele é o rei dos pontos EZ, velho. Ele é o rei dos pontos EZ. Agora, por que você chama Back in Time? Eu não entendi até agora, tá ligado? Nossa Senhora, irmão. Eu acho que essas porra é, tipo, quase quem está aqui, tá ligado? Esses blocos estranhos, hein? Nossa. Aí ia ficar meio embaçado, mano. Não é só seguir os anéis. Pronto. Tá safe. Passou. Passou o jogo do Necaizo. Tá safe. Ih, Sonic. Quase rodou, hein? O que é isso? Que porra é essa? O que é isso? O que é isso? Um tornado do Mendoar, velho? Ok. Ah! Tá, você tem que atacar o bagulho com a porra do ataque. Ô, inteligente isso aí. Mas eu nunca ia chutar, porque a parede é a mesma das outras. A parede podia ter uma cor diferente, né? Pra dar uma... Fica mais na cara, né? Tem que ir mais na cara que aquele tornado, não sei como seria, mas enfim. Caralho, ó. Ele prevê onde tá usando o Lever. Uh! Cara, é mó aventura louca, velho. E aí? Cara, o level design tá bem interessante, mas o jogo, por enquanto, ele só teve aquele trecho de terror, né? Eu quero ver acontecendo um bagulho bem grotescão, mano. Bem bizarro, tá ligado? Parece que vai ser o caso agora. Eita, você está me dizendo que o cabeça de ovo tá do nosso lado? Cara, esse é o fim do mundo, se isso é verdade. Pois é, meu nobre. Eu sei, mas se não pararmos aquela criatura, todos nós vamos morrer. Direto ao ponto, tá isso? Caraca, eu nunca esperava que o Eggman fosse tão longe assim. Será que tá falando do Dark Gaia, mano? Eu vou gostar, se for. Sim, de qualquer maneira, estamos perto do reator. É o reator Ark, mano. Então nós precisamos parar daquela parada com laser lá? Ah! Ué, o que está acontecendo? Eles tropeçaram? Tem um chiclete no chão? Eu acho que nós vamos pro espaço. Ai, a nave deve estar voando. Ih! Deu ruim, senhoras e senhores, deu muito ruim. Honestamente, isso aqui tá me lembrando um pouco da fase do Vector lá, do jogo do Shadow Terrell Jog, tá ligado? Encontro a sala do computador, tá ligado? Encontro a sala do reator, sei lá que desgraça que é. Ó, tá pegando fogo. Deve estar próximo do... Cara, ele tá tossindo? Ah, o ícone dele ali embaixo, velho. Pode crer, irmãozinho. Caralho. Maluco, você vai pegar um Covid pra... Aê, boa, obrigado. Valeu. Valeu, eu tava ficando agoniado já naquelas flores. Vamos lá então, vai, Tails. Bota pra foder. Pelo que eu verifiquei aqui, parece que não tem mais muito jogo pela frente não, viu, gente? Parece que o jogo já tá quase acabando. Pois é, uma pena, né? Uma pena. Uma pena mais ainda que eu não consegui jogar essa bagaça. Bom, galera, 30 dias depois, finalmente ele tá chegando no objetivo, tá ligado? De fato, as fases são bem longas aqui. Se eu fosse rodar no desempenho que tava o meu game, é o que eu falei. Ia ter duas, três, cinco, dez partes. Mas como é que parece que tá acabando, então é isso, tá ligado? Achou a esmeralda. Ou uma sala do reator, é isso? Isso é uma sala de reator? Não parece muito, não. Mas tudo bem, eu vou aceitar. Destruir essa merda? Ah, tá brigando. Caralho. Ok. Um vidro. Um vidro. É o suficiente pra destruir essa bosta desse Death Egg. É muito... É um Infinity? A mosca é dele. Sonic, eu espero que você esteja perto do... Do quê? Do quê, meu nobre? Hã? O quê? Você já parou o laser? Cara, o Sonic não foi esse porra nenhuma. Por favor, só encontre o caminho, porque... Ih, tá indo de base, o Tails. Vai de base, vai de base, vai de base pra caralho. O quê, Tails? O que foi, meu nobre? Qual foi, velho? Dá calma. Ah, tipo, ok. De qualquer maneira, vamos arregaçar. O cu do balão. Vai lá. Ah! Que isso? Espera, você... Quem que é esse louco? Você de novo? É o Eggman? Versão bootleg? O bicho estranho da porra. Essa fase requer bons reflexos. É... Caralho. Nossa, ainda bem que meu jogo deu pau. O jogo pede bons reflexos aqui. Nossa, mano. Olha essa porra, velho. Falou que vai vir espinho do nada, tá ligado? Vamos ver se o maluco vai conseguir de fato... Nossa senhora! Você não quer bom reflexo, você quer pixel perfect flexos, né? Pô, escorregou... Cara, é, ó... Batendo de boca no bagulho. E o robôzinho te segue, mano, que nem bosta. Caraca. Seria mais legal ainda se o Sonic estivesse surfando. Ah, é só isso. Você conseguiu parar o laser? Ok. Então tá. Eu acho que sim. Tá bom. Hã? Hã? Não, Tails. Não o quê, mano? Como ele conseguiu começar... Ah, ele ligou o laser mesmo assim, velho. A terra vai de beijo. Assim que eu gosto. O que você quer dizer, Tails? Ah! Esse jogo tá estranho, gente. Esse jogo tá estranho. Olha o que mudou. Ok. A terra foi destruída. A terra não sobreviveu a isso, não. O Eggman mijou na lua. Ah! Quanto tempo eu não te vejo, Knuckles? Foda-se a terra. Foda-se a terra. Foda-se a terra. Como vocês poderiam deixar isso acontecer? É, isso... Mano, eles tão cagando pra terra. Ótimo. Você nem se perguntou como eu tô. Qual foi o meu nome? A terra foi destruída? Caralho! Você é doente? Você é doente? Eu vou te perguntar como você está depois que eu colocar as minhas mãos cheias de espinho na sua boca, filha da puta. Gente, vocês podem parar de brigar alguma vez? Foi erro meu, tecnicamente. É, foi erro meu. Ah, tá tudo bem. Desculpa, gente. Não vai acontecer mais. Claro que não vai acontecer. A terra foi destruída. O que tá acontecendo, na moral? Eu te pergunto, mano. A Master R.M.O.R. está escondida ali. Metal Sonic voltou e ele está diferente. Eu acho que ele conseguiu se conectar com o Phantom Ruby, que é a joia do Sonic Mania, né? E agora ele tem um look completamente diferente. A radiação tá fora lá fora. Foda lá fora, né? O mundo inteiro tá destruído. Nekos, você é o único que consegue se transformar na forma super sem as meradas do caos. Ok. Mano, tá muito confuso a história desse jogo. O Eggman salvou a terra com a Master R.M.O.R. E a terra foi de base, meu nome. Como ele salvou a terra? A terra foi cortar... Ah, então não foi o Eggman que cortou a terra? Foi o Metal Sonic? Que história confusa, gente. Sim, mas ele não usou a Esmeralda Mestre. Se ele não usasse a Esmeralda Mestre, a terra não existiria. Então a terra só tá fatiada mesmo. Ok. Sonic Enlashed. Tudo bem, vamos lá. Ih, vai fazer um carinho na Esmeralda. Vai dar um beijinho aqui, ó. Só um beijinho aqui na boca, né? Só assim, ó. Só assim. É Esmeralda. Assim. Do Knuckles eu não duvidaria. Definitivamente não duvidaria. Em breve. Ai, gente, honestamente. Eu tava com muita expectativa aqui pra essa fangame. Decepcionou bastante. Simplesmente pelo fato aí de que somente no primeiro episódio a gente tem o que o jogo propõe a te oferecer. Que é Sonic.ez de volta ao tempo. Tá ligado? Eu, honestamente, não entendi a história. Eu não sei quem voltou pro tempo. Não sei se o Sonic voltou pro tempo. Não sei se o Tails voltou pro tempo. Não sei se eu voltei pro tempo na época que eu jogava o jogo bosta. Eu não gostei desse jogo. Eu não gostei, tá? Esse jogo, ele se propõe a fazer um dos designs mais nojentos e bacanas e assustadores do Sonic.ez pra mal utilizar o filha da puta. Eu fiquei triste com isso. Eu tô triste. Eu, real, quero chorar, tá ligado? Considerando aqui que essa última atualização do jogo saiu há 10 meses atrás, quase. Eu, honestamente, não espero que vá ter uma atualização. Pelo menos não agora. Se tiver, vai ser uma atualização massiva, lotada de coisa. Mas, enfim, o jogo nem rodou no meu PC. Como que eu vou aproveitar essa bagaça? Felizmente, nosso querido amigo Sanfra, inclusive, muito obrigado mais uma vez aí pela gameplay maravilhosa que você posta no YouTube. Graças a isso, a gente conseguiu se decepcionar 100% com o game aqui, tá ligado? Novamente, é um jogo com potencial absurdo. Cara, é muito bem feito. O level design é super bacana, super único. Trilha sonora, cutscene. Tem um nível de produção espetacular. Só que o problema é que o jogo me prometeu uma coisa. E eu tava esperando essa outra coisa. Mas ele deu outra coisa que eu não tava esperando. Aí eu brochei. Aí o menino... Enfim, é isso, senhoras e senhores. A gente se vê na próxima, então, tá bom? O que você achou desse jogo? Comenta aí embaixo o que você achou. Vem com as suas teorias aí, que eu quero muito saber que diabos que aconteceu. E comenta aí embaixo também se você gostou do vídeo. Eu espero que você tenha gostado na medida do possível. Deu pra ver o Sonic.exe bizarrão escroto, mas... É... É... Enfim, gente. Deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, se vocês ainda não deixaram, pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. O canal do Sanfra vai estar aqui embaixo na descrição também. Vai dar uma conferida, vai dar uma força. Eu vou me despedindo por aqui. Porque eu tô triste. E eu quero me aposentar depois desse jogo, tá bom? Um beijo. Valeu, falou, até a próxima. E nóis e... Tchau. Tchau.